Olá, meus jovens padamãs, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer uma review do dorama Good More Call. Eu estou entrando agora nesse mundo de dorama, então eu não sei nada. Nada de dorama, eu não conheço qual é o dorama mais famoso, eu não sei de nada, 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 nada. Esse foi o primeiro dorama que eu assisti, e por isso que eu estou fazendo essa review. Se vocês gostarem e quiserem mais desse tipo de vídeo, deixem aí nos comentários, deixem muitos likes, e é isso aí. Primeiro de tudo, o que vocês têm que saber é que o dorama Good More Call foi inspirado no mangá Good More Call. Se todos os doramas são inspirados em mangás, eu peço perdão porque eu não sabia disso, mas que Good More Call foi inspirado em mangá foi, beleza? A série foi realizada na revista Shoujo Ribbon entre o ano de 1997 a 2002, então como vocês podem perceber, ele é bem velhinho já. E ele já tem 11 volumes no Japão. A autora Yu Itakasuka começou a publicar uma edição chamada Good More Kiss, só que em uma outra revista, só que da mesma editora, a revista Cook. O interessante é que essa sequência já passou da série original, ela já está com 14 volumes, ou eu acho que até mais. Agora vamos para o enredo da história. Good More Kiss conta a história de uma estudante do colegial, que é a Naô, ela está no segundo colegial, e ela acaba de se mudar para um apartamento novo, ela vai morar sozinha, ela morava com os pais dela, daí ela aluga o apartamento para morar sozinha, só que quando ela está lá no apartamento, ela descobre que uma outra pessoa alugou o mesmo apartamento que ela. E não é qualquer pessoa que se muda com ela, é o top 3 da escola dela, é o Hisashi Uhera. Pensa num japonês bonito, é esse cara, é esse Uhera, velho. Então, ele é o top 3 da escola, porque na escola tem o top 3, que é os mais inteligentes e os mais bonitos, e ele está entre os top 3. E um desses top 3 é o Daiti, que é o melhor amigo da Naô. Nossa, que legal. O seu melhor amigo é o top 3 da escola, e você vai morar com um dos top 3. Só que o Uhera, ele é muito grosso, ele não fala com ninguém, por mais que ele é inteligente, e todas as meninas são apaixonadas por eles, ele ignora todo mundo, ninguém sabe nada sobre a vida dele. E ela vai ter que morar com ele, porque eles foram vítimas de um golpe, então eles vão ter que dividir o apartamento, porque eles não conseguem, nenhum dos dois conseguem achar um apartamento para morar sozinho, e o aluguel do apartamento é muito caro, então eles decidiram morar juntos para poder dividir as despesas. Observação, todas as meninas são apaixonadas pelo Uhera, mas a Naô odeia ele. E a Naô odeia ele porque ela fica irritada, porque todas as garotas são apaixonadas por eles. E a Marina, que é a melhor amiga dela, é super apaixonada por ele, ela sonha em namorar ele. Pelo fato de ela ter que dividir um apartamento com um dos top 3 da escola, eles vão ter que guardar segredo, ou seja, ninguém, ninguém da escola pode saber. E para disfarçar que eles estão morando juntos, para disfarçar porque eles acabam andando juntos, o Herakam ele obriga a Naô a ser a namorada dele, mas só admitiria, tipo... E isso causa muitos problemas para a Naô na escola, porque como o Herakam ele é o garoto mais cobiçado da escola, tem três garotas lá na escola, então vamos dizer que são o triozinho que comanda tudo, tipo, é as três que são as mais prováveis de um dia namorar o Herakam, entendeu? Uma é inteligente, a outra é a bonita, e a outra... Eu não lembro o que é a outra. Mas essas três, elas dão trabalho para a Naô, elas ficam enchendo muito o saco da Naô, porque ela está namorando o Herakam. Porque daí, quando eles começam a fingir que está namorando, começam a dar um ciúme no Daichi, que é o melhor amigo da Naô que está entre os top 3. Outro japonês lindo pra caramba! Daichi é muito do kawaii! Quero lhe para mim, gente! E o Daichi é o melhor amigo da Naô, só que ele tem um sentimento a mais por ela, então ele começa a ficar com muito, muito ciúmes do Herakam. Agora eu vou falar um pouco de cada personagem. A Naô, ela está no segundo colegial, e ela tem 17 anos. O Herakam, ele também está no segundo colegial, ele tem 17 anos, só que eles são de salas diferentes. A Marina, que é a melhor amiga da Naô, ela estuda junto na mesma sala, também do segundo colegial. O Michan, que é um garoto que é amigo da Naô e amigo da Marina, que também está na mesma sala. E temos o Daichi, que é o melhor amigo da Naô, que está entre os top 3, ele está no terceiro colegial. Temos o menino Abeti, gente, ele é muito legal da Naô, ele é um personagem inacreditável. O Abeti é um garoto que é apaixonado por todas as garotas, ele se apaixona por todas as garotas. Aí ele se declara e leva um fora. No outro dia, ele já está interessado em outra garota. Temos o Ichan, aí gente, o Ichan é muito fofinho também, tipo, ele trabalha na casa de Lamen, ele trabalha numa loja de Lamen, junto com o pai dele, que futuramente a Naô vai lá trabalhar, e eles vão virar grandes amigos e vai entrar para o clube de amigos da Naô. E temos a personagem de Yuri, no qual ele, vamos dizer que o Harakam, ele tem uma queda por ela, ele é apaixonado por ela. Vai meio que deixar as coisas meio tensas ali, entre a Naô e o Harakam e a Yuri. Lembrando que esse dorama, ele foi produzido pela Netflix, então você pode encontrar ele lá. Ele tem 17 episódios, e agora eu estou esperando pela segunda temporada. Como eu disse no começo do vídeo, a autora lançou uma segunda, não uma segunda temporada, mas uma sequência, que é o Good More Kiss. Já pensou a segunda temporada, foi esse Good More Kiss? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Se eu assistir mais doramas, talvez eu trago mais reviews, assim, para o canal. E é isso aí, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!